Olá gente, vamos lá, mais uma aula então da nossa série do livro de Ruth. Vamos recapitular um pouquinho o que falamos na aula passada, para a gente não perder o fio da meada. Na aula passada o que aconteceu? Veio a Ruth, até o Boas. Boas era um senhor já de idade, de acordo com a opinião mais leniente, ele tinha 80 anos já. Mas se você for pegar o Talmud, considerar que ele era o Aftzan, um dos juízes, ou ele tinha mais de 300 anos. Bom, de uma forma ou outra, ela veio até o Boas, na época da colheita, ele estava no campo, no meio da noite ela aparece para ele, ela se colocou em risco aqui. Imagina, ela vai até o chefe, líder do povo judeu, era meio da noite, o que ele pode acusar ela, o que você quer? Ele falou, o que você quer? Ela falou, coloque sua manta sobre mim, ou seja, faz uma roupa, me desposa, eu quero casar. E ela falou, que goelata, porque você é o Redentor. Explicamos o que é o Redentor na aula passada, se lembram? Elas tinham fazendas, tanto a Ruth, quanto a Naomi, a sogra dela, que herdaram da família, que faleceu. O Eliméler, esposo da Naomi, faleceu. Os dois filhos, Mahlon e Kilion, faleceram. A Ruth era esposa do Mahlon, Naomi e do Eliméler. Eles eram pessoas ricas, elas herdaram as terras. Uma vez que elas ficaram sem nada, elas empobreceram extremamente na terra dos Moabitas. Deus castigou elas. Elas tiveram que vender a fazenda que elas tinham para ter o que comer. E explicamos que naquela época existiam as leis das fazendas em Israel. Ou seja, quando o povo judeu entrou em Israel, Deus, ele dividiu, ele ordenou através de um sorteio, através do Elasar, que era o sumo sacerdote, já a dividir a terra de Israel em doze. Cada tribo recebeu uma parte. Cada pessoa de sua tribo recebeu um lote. Existia o assunto de que aquele lote não saísse do meio da família. Algo patriarcal, uma estrutura patriarcal. Então, uma vez que elas venderam, existe a opção e o direito e o mérito da família redimir aquela terra. Bom, uma vez que isso existia, ela falou, você é um redentor. Existia um costume naquela época de que esse redentor da terra, no caso, quando ele redimia a terra, no caso, ela era uma mulher que o marido faleceu e não deixou filhos, que ele também desposasse essa viúva para que aquele filho que nascesse, de acordo com a Kabbalah, seria a reencarnação do falecido marido, ele voltasse à sua terra original. Ou seja, ele compraria a terra da viúva, o filho seria o futuro herdeiro, esse filho seria também a reencarnação do falecido dono dessa terra. Então, a terra voltaria até a pessoa original. Então, ele falou, ok, perfeito, vamos lá, eu posso redimir, porém, tem um redentor na minha frente, que era o Tov. Tov era o nome do pai, do tio do Boaz. O Boaz, ele tinha, ele era, o tio Limeler, o Tov, o Salmão, o Salmão era o pai do Boaz. Então, ele era mais próximo, o Tov era mais próximo da Ruth do que o Boaz. O Boaz, na verdade, era primo do ex-marido dela, falecido marido dela. Então, o tio, ele tem preferência na redenção do Lote, porque ele era mais próximo. E ele falou para ela, vamos, amanhã eu vou, fica aqui de noite, vai de manhã cedo para casa, antes que algum homem possa lhe reconhecer. Seria muito vergonhoso para mim, uma senhora donzela dormindo aqui comigo, quer dizer, respeitosamente, é claro, mas passando a noite no mesmo local, pelo menos. Então, de manhã cedo, você vai para casa, ela voltou, ele deu para ela seis homer seorim, uma quantidade grande de cevada, ela voltou. E ele, de manhã, ele foi até a cidade, saiu do campo, foi até o tribunal da cidade. Juntou dez anciões, por que dez anciões? Porque ia se tratar ali da redenção do, da fazenda, mas também de um casamento, historicamente um casamento, que seria feito, aquele redentor ia casar com ela, o tovo, no caso. E ele, então, pegou dez anciões, por quê? Para um casamento, fazer uma roupa, um casamento judaico, tem que ter dez homens. E aí, ele logo juntou os dez homens, quem passou na frente do tribunal rabínico ali? O tovo, passou o tovo. E ele falou, vem cá, senta aqui conosco. Precisamos conversar, precisamos aqui exercer um direito seu. Então, falou o quê? O que está acontecendo? Ele falou, olha, tem a Ruth, aquela que casou com o falecido Marlon, a Nora Dury Meller, agora, ela vendeu a fazenda, e precisamos redimir. Ele falou, tá bom, eu posso redimir. Ele falou, só que tem uma coisa, então, aquele que redimir, redimir o costume também é de casar com ela, de esposá-la. Então, você está pronto? Ele falou, não posso, não posso casar. Por que que não posso casar com ela? Ele falou, talvez eu vou destroçar, vou acabar com minha descendência. Como assim acabar com minha descendência? Explicamos na aula passada. A Ruth, ela era uma moabita. Está escrito, não vai entrar um amonita ou um moabita na congregação de Deus para todo o sempre. A lei diz que um amonita, um homem, uma pessoa do povo de Amon, uma pessoa do povo de Moab, mesmo se convertendo ao judaísmo, eles não vão poder casar com um judeu. Eles têm que casar com outro amonita ou outro moabita convertido. O judaísmo não pode casar. Ok, eles podem casar com um escravo, um escravo que o Naneu. Aí sim, permitindo aos sábios que um convertido amonita ou moabita casasse com um escravo que o Naneu para consertar a sua descendência. E aqui tinha a Ruth. A Ruth era uma monita, uma moabita. E ele falou, não quero então destruir uma descendência. Amanhã ou mais tarde, meus filhos vão ter problemas para entrar na comunidade judaica. Não quero. Foi aqui que paramos na aula passada. Estou já a questão. Como assim? O problema é seus filhos? Pergunta o Marachal. O Marachal fala, e você? Seus filhos não vão poder casar. Você pode? Por que você fala que seus filhos o problema? Você vai destruir, destroçar a sua descendência. E você mesmo, você próprio? Se seus filhos não podem, você também não pode. Se ela é moabita e não pode entrar na congregação de Deus, por que você está casando com ela então? Como assim? Essa foi a pergunta que a gente deixou aqui. Dois também. Fizemos outra pergunta. Se é assim, por que o Boas prometeu para ela na noite anterior que se o Tóvão não casar, ele casa? Alguma coisa de estranho aqui. Então, para a gente entender isso, eu queria trazer aqui uma outra história. Essa história é uma história do Tanar. Ele é trazida, ou a discussão dela no Talmud, tratado de Bamoto. Lá ele traz o seguinte. Vamos voltar para Davi e Golias. Quando Davi, ele foi, abateu Golias. O rei Saúl, ele tinha prometido que aquele que abatesse Golias ia dar a filha dele para casar. Agora o Davi abateu Golias. O rei Saúl, ele vira para o Avner. Avner é seu general. Avner, ele meia narazê. De onde surgiu? De onde é esse rapaz? De onde é esse rapaz? E o Marais pergunta, ele está perguntando, na verdade, que família que ele é? De onde ele veio? Que família? Avner respondeu para o rei Saúl. Antes de você perguntar de onde ele veio, pergunta se ele pode entrar na congregação de Deus. Ele falou, como assim? Ele falou, ele é bisneto de uma Moabita. Bisneto da Moabita. Aliás, esse foi o... O nome dele? Fugiu agora. Bom. Bom. Avner falou... Desculpa. Fugiu o nome dele. Satsava Yoav. Ben-Turias. Me fala a memória, foi ele. Ele questionou, antes de você perguntar de que família ele é, pergunta se ele pode entrar na congregação. Por quê? Porque ele é descendente de uma Moabita. Avner, que era o general, ele foi ali e respondeu. Falou, como? Também, Ana, a gente estudou Moavi, Vela Moavia, Amoni, Vela Amonia. Está escrito na Torá, no plural. Desculpa, no masculino. Não virá um Moabita, Moavi, masculino, na congregação de Deus até o todo o sempre. Não entrará um Amoni, masculino, na congregação de Deus para todo o sempre. E aí, por isso, que a Ruth converteram ela. Converteram a Ruth. Ela pode entrar. Ela é feminina. Não está escrito Moavia, ou Moavit. Está escrito Moavi, masculino. Pode entrar. E aí, tinha um sábio ali. Ele questionou. Falou, como assim? Então, você vai falar. Está escrito Lota Vom Amzer de que ela chama Adolam. Está escrito também em outro lugar da Torá. Que não entrarás um bastardo na congregação de Deus para todo o sempre. Ou seja, um menino, um rapaz, uma moça, que ele é fruto de um relacionamento incestuoso. O marido, a esposa cometeu adultério, engravidou. Essa criança é um bastardo. Ou uma bastarda. Ela não é culpada, mas ela é uma bastarda. É pai com filho. Pai com a filha. Mãe com filho. Assim. Coisas assim. Irmão com irmã. É bastardo. Nasceu bastardo. Um bastardo. É judeu. Se a mãe é judia, ele é judeu. É um bastardo judeu. Mas um bastardo judeu não pode casar com uma judia pura, digamos assim, uma judia tradicional. Ele tem que casar com quem? Com outra bastarda. Ou com uma... Uma bita... Uma bita... Não sei se pode, mas talvez ele... Talvez com um escravo cananeu tenha que abrir a lahar para ver se ele pode. Enfim, ele não pode entrar na congregação divina um bastardo. E aí, o sábio questionou, mas está escrito bastardo no masculino. Então, uma bastarda pode entrar... A gente nunca viu uma coisa dessa, ele questionou. A gente nunca viu uma bastarda casar com um judeu tradicional. Tradicionalmente, nós sabemos que é proibido. Então, de onde tiraram que a Ruth pode se converter? Porque está escrito Moabita no masculino. Está escrito bastardo no masculino também. E bastarda, a gente não casa com bastardas. Como assim? E aí, o Avner deu uma explicação. Veja bem, você tem que interpretar, ele falou. Bastardo é um conceito. Não existe masculino e feminino, ele falou. Porque é um conceito. Qual conceito? Como é que fala bastardo em hebraico? Ele explicou Mamzer. Mamzer vem da palavra Mumzar. Mamzer, Mumzar, parecido. Você troca um pouquinho as letras. O que é Mum? Mum é um defeito. Zar, estranho. Então, a Torá quer dizer que é uma pessoa que tem esse defeito estranho. Que defeito estranho? Fruto de um casamento estranho. Um defeito estranho. Ele não pode entrar na congregação, independente se é homem ou mulher. Mas aqui, Amuni, Moabi, é escrito, é o nome de um povo. Estão falando explicitamente no masculino. Não está generalizando. Não está falando povo Moabi. Está falando masculino, os Moabitas masculinos. Então, é claro que existe uma diferença. Ele respondeu o Avner. Sabe, questionou, falou, não. Então, como é que você me explica? Está escrito em outro versículo que não vai vir um egípcio na congregação de Deus para todo o sempre. Então, egípcio e não egípcia. Então, você pode casar com egípcia e tradicionalmente a gente não vê isso. Assim está escrito. Está escrito que quando vinha um egípcio se converter, ele podia se converter, porém, somente a terceira geração poderia casar dentro do povo judeu com um judeu de linha tradicional que não era convertido. Por enquanto, se se converte um egípcio e uma egípcia, o filho dele será a segunda geração. Se esse menino casa com uma egípcia de segunda geração também, o filho será a terceira geração e se pode casar com um judeu. Mas, a segunda geração não. Essa é a lei. e a lei a princípio se aplica a egípcia e a egípcia também. Então, se você fala que moabita homem não pode, moabita mulher pode, por que que egípcia a gente não deixa? Ele questionou. Ele questionou. Aí, o que que o Avner respondeu? Ele falou, tem explicação. Qual a explicação? Ele falou, olha, no caso dos moabitas tem um motivo. A Torá, ela fala o motivo pelo qual a gente não aceita, a Torá não aceita eles, não deixa o povo judeu casar com eles. Está escrito, o primeiro motivo, porque você, porque os moabitas não deram pão para vocês, não ofereceram pão para vocês quando vocês saíram do Egito. Segundo motivo, tem o segundo motivo que eles pegaram também o Bilam, filho de Beor, aquele profeta, o Balaão, para amaldiçoar o povo judeu. Então, no caso deles, tem um motivo. E esse motivo se refere somente aos homens. Por quê? Porque um homem, normalmente, ele sai de casa, ele vai para a guerra, ele sai, enfim, a mulher é mais caseira. Então, quem deveria recepcionar os judeus no caminho do Egito para a terra de Israel quando eles chegaram na fronteira dos moabitas? Os homens tinham obrigação de receber os visitantes, oferecer pão. Mulher não, mulher é mais reclusa, ela é mais recatada. Então, uma vez que os homens, ele explicou, não cumpriram com essa obrigação deles, com essa, não fizeram essa boa ação, a gente não aceita os homens. As mulheres não tinham essa obrigação, elas são mais reclusas, recatadas. Então, tudo bem. Elas a gente aceita, os homens não. Assim respondeu o Avner. O que é que o sábio respondeu? Ele falou, então, que os homens recebam os homens e as mulheres saiam para receber as mulheres. E aí, aí o Avner ficou quieto. O Avner ficou quieto. realmente. Ele não sabe, então, responder. Por que que os moabitas não são aceitas? As moabitas não são aceitas? Aliás, por que que as moabitas são sim aceitas e as egípcias não? Realmente, não dá para entender? O rei Saúl, vendo aquela situação, agora ele tem um rapaz que ele prometeu a filha, correto? O rei Davi. E agora se levantou uma questão se ele pode casar com a judia ou se ele é descendente de bastardo e ele tem que ficar afastado da congregação. Ele pode oferecer a filha ou não? Como é que faz? Ele virou para o Avner e vai no Beit HaMedris. Vai lá na casa de estudo onde estão os sábios. Pergunta para eles. Ele foi lá, apresentou a questão. Responderam. E ele apresentou todas as perguntas. E os sábios não sabiam o que falar. Botaram o rabo entre as pernas, levantaram as mãos assim e falaram. O que a gente faz? E aí tinha lá um cunhado do rei Davi. O nome dele era Isra. Esse Isra ele é mencionado duas vezes no Tanar. Uma vez como a israeli, como um judeu, um israelita. E outra vez como a ismaili, como um ismailita. A gente já vai falar porquê. Mas ele era um cunhado do rei Davi. Ele era um israelita, um judeu. Ele casou com a esposa dele apresentada no Tanar como Avigai Bat Nahash. Avigai era o nome dela. Era o nome da esposa do rei Davi. Era o nome da esposa do rei Davi. Desculpa, da irmã do rei Davi, Avigai. Era a filha de Nahash. O que é Nahash em hebraico? Serpente. Porque está escrito na Torá que teve algumas pessoas, poucas, que só morreram por causa da serpente. A serpente deu fruto proibido para ela e trouxe a morte ao mundo. por quê? Por que trouxe a morte ao mundo? Porque uma vez que ela trouxe o fruto do bem e do mal, o mal e o bem, mas principalmente o mal, permeou toda a existência. Quando a pessoa faz alguma coisa de errado, ela macula a alma dele, o corpo. Se a pessoa fosse eterna, não tivesse a morte, o mal seria eterno. Então, a serpente trouxe a morte pro mundo com a fruta do bem e do mal. Então, tem pessoas que nunca fizeram nada de mal e de errado, nunca tiveram raiva, gula, preguiça, inveja, nunca fizeram pecado, nunca olharam para onde não deve, nunca falaram, lachonará, nem escutaram, lachonará, nem etc. Nunca tiveram pensamento negativo, são puros. Por que eles morreram? Isso é por causa da serpente que trouxe a morte ao mundo. Um deles era o Ishai, Jessé, pai de Davi. Então, a Abigail era a filha da cobra, era uma indiretura, para mostrar quem era o pai dela. Enfim, esse marido dessa Abigail era o Isra, ele, quando escutou isso, ele se levantou. Por quê? Porque se o rei Davi não pode, a esposa dele também não pode, ele está casado com uma mulher indevidamente. Ele se levantou e gritou, ele se levantou e falou, eu recebi do tribunal do Samuel, do profeta Samuel, Moabita homem, Moabita mulher sim, Moabita mulher sim, eu recebi, ele gritou, eu casei porque eu recebi essa tradição. E aí o pessoal falou, você não pode prestar testemunho porque você é próximo da causa, então a gente não acredita em você. E aí está escrito que ele pegou uma espada, botou, ficou no tribunal, ficou ali no Beit HaMidrash, na casa de estudo e falou, aquele que falar que o rei Davi não pode entrar na congregação vai ser furado com a minha espada. Ficou bravo. Estranho, né? Porque normalmente a religião judaica não funciona com espada. você pode botar a espada, eles vão furar um, mas você não vai conseguir fazer a cabeça do outro. A gente não funciona com força, não é mesmo? Outras religiões, a gente sabe que tradicionalmente para preservar a fé deles, eles usaram muito a espada. Mas historicamente o jinaísmo nunca usou a espada porque você pode matar fisicamente a pessoa, mas você não consegue transformar o pensamento dela, a ideologia dela naquilo que ela acredita. O que adianta você matar um? Vai ter outros 300 que não vão concordar com você. Outros 3 mil, 30 mil, 300 mil. Se você não explica, não adianta. Não explica, não adianta. Me lembrei de uma história aqui, contou uma história entre parênteses, que era do Rabbi Jonathan Eibschitz. Rabbi Jonathan Eibschitz, ele era um grande sábio, viveu mais ou menos há 450 anos atrás aproximadamente. Ele era convidado muito pelo rei da região dele para dialogar ou discutir religião. tinha um bispo na região dele que uma vez veio para o rei e falou, esses judeus aí, eles deviam todos virar cristãos. Ele falou, mas por quê? Porque está escrito na Torá deles, que você deve seguir a maioria. E veja, quem é a maioria do mundo? São os cristãos, não é judeus? Então eles têm que ir para o nosso lado. Ele falou, vou questioná-lo. Chamou o Rabbi Jonathan Eibschitz no palácio. Ele falou, olha, vocês deveriam ser cristãos, se converter. E apresentou o argumento dele. Rabbi Jonathan Eibschitz, ele deu uma risadinha assim, se conteve para no rio e falou, mestre, deixa eu lhe falar uma coisa. Mestre, não, vossa alteza, deixa eu lhe falar uma coisa. No nosso caso, no caso de vocês, não é válido porque os seguidores eles vão de olhos fechados, cabra cega. Eles vão atrás dos padres, pastores, assim, sem questionar. Eles não pensam. Então não vale nada. Quanto que vale isso? O cara não pensa em nada, não questiona. Então não vale. Os nossos, cada um vale por um milhão porque eles pensam, questionam até o fundo. Eles querem saber tudo. Ele falou, você consegue me provar? Ele falou, perfeitamente, majestade. Com uma condição. Eu preciso que o senhor venha comigo na feira. Está tendo feira agora? Vamos na feira. Está na hora da xepa. O senhor precisa me imitar. E aí ele prova. Ele falou, tá bom, vamos lá. Eles foram na feira, estava na hora da xepa. Ele procura, assim, um palanho para um lugar alto, assim, bem de destaque na feira. Ele sobe lá com o rei, olha para o céu assim, bota a mão na barba e começa a olhar. com o cotovelo, ele faz assim para o rei, fala imitar, imitação. O rei também bota a mão na barba e começa a olhar. Não deu cinco minutos. A feira inteira estava com a mão na barba olhando para cima. aí, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei que está do outro lado, falou, você viu o anjo? Você viu o anjo? Ele falou, anjo? O que é anjo? Ele falou, você não viu o anjo? Mas está todo mundo vendo o anjo aqui, você não viu nenhum anjo? E o homem assim, fecha os olhos, busca e fala, é mesmo, o anjo? E não dá cinco minutos, está a feira inteira vendo o anjo. O rei falou, tá bom, ok, entendi, mas você não provou ainda que os seus são diferentes? Ele falou, majestade, mande dois representantes da minha sinagoga no sábado de manhã e eu vou lhe provar. Ele falou, tá bom. Ele está na sinagoga de manhã. Quando ele vê dois caras diferentes entrando na sinagoga, ele chamou o tesoureiro da sinagoga, que é aquele que organiza a leitura da Torá no Shabat, no sábado, falou, escuta, hoje nós vamos ler a porção de Pará. Ele falou, não, Rabino, o senhor está equivocado. Hoje é a porção de Arrodes. Ele falou, não, você que está equivocado. A porção de Pará. Ele falou, não, não, Rabino, o que aconteceu com o senhor? É Arrodes. Todo mundo sabe. Começou a discutir. Pará Arrodes, Pará Arrodes. E já juntou mais dez caras que já estavam ali. Ele falou, Rabino, o senhor está errado, o tesoureiro está certo. É Arrodes. não é a Pará. Juntou mais gente. Começaram a trazer calendário para o Rabino. Trouxeram os livros. Churranaru. Isso, aquilo, mostrando. E o Rabino não é dele. Porção de Pará. Pará. Assim, na mão das abisoras, tantas pessoas, um rebuliço ali. Todo mundo lá falando, Rabino, o que aconteceu com o senhor? Algum problema de memória? Tal. E ele falou, não, não, calma, tal. Vamos fazer um acordo aqui. Antes já estavam querendo levar ele para ser atendido a algum médico, algum neurologista, alguma coisa assim. Estavam tirando ele para levar ele para o médico, para tirar ele da sinagoga, botar um suplente. Outro Rabino ali, achando que ele saiu da sua sã consciência. O Rabino, quando viu que estavam tirando ele da sinagoga, ele gritou, falou, para, vamos fazer um acordo. Vamos ler as duas, então. Aí tiraram ele de vez. Mas, mas então, espada é uma coisa que não funciona no judaísmo. Por que ele botou uma espada? Correto? E, então, agora a gente entende o que aconteceu com as quatro gerações anteriores a esse tovo. Por que ele não quis casar? Era permitido. Moabita homem, não Moabita mulher. Sim, essa era a lei. Assim, o Boas era o juiz da época. ele era o Rabino líder, o chefe, ele estava decretando, ele estava, vai atrás dele. O problema dele não era casar com ela. O problema dele é a descendência, os filhos que ele ia ter. Porque amanhã, depois, ia se levantar um e ia questionar essa lei, essa decisão, como aconteceu. Não tinha lógica ali. Por que, então, não é egípcia? E aí, levanta um ponto de interrogação e aí, sua descendência está destruída. Não posso destruir minha descendência. assim foi. Como é que, então, o rei Davi entrou na congregação? Ele podia ou não podia? Como é que funciona essa história toda? Isso aí, a gente, se Deus quiser, vai ver. Ajuda de Deus na semana que vem.